Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Jokai. O vídeo de hoje é o maior CP, faz algum tempo que eu não faço CPs, tomei sem tempo, meio caótico, tá muito bagunçada a vida, imprevisível, depressiva, terrível, enfim, mas vamos lá. O tema de agora é a rebeldia da forma, o tema que eu pensei hoje, o que eu quero dizer com a rebeldia da forma? Assim, o que eu estou imaginando é o seguinte, temos uma existência em fluxo, uma existência transformativa, em constante reformulação, em constante readaptação e literalmente transformação. Tudo aquilo que tem um contorno, que tem um limite, que tem uma fronteira, que tem uma definição, que tem uma, certo sentido, uma coisa absoluta, uma coisa definitiva, uma coisa real, tende a dissolver. Há uma constante transformação, há uma constante fluxo, que toda vez que você diz que alguma coisa tem forma, você tem que materializar, ou tentar agarrar, aprender, forçar, literalmente forçar, que a coisa permaneça. A forma é uma coisa muito. Sabe que a areia na mão, água na mão, ela literalmente escapa. Tudo escapa pelos dedos. Então, em sentido último, em sentido mais corriqueiro, cotidiano, a gente pode até dizer que ela tem uma permanência sutil, ou talvez discreta. Algo circunstancial, algo pontual, algo momentâneo. É um instante, um instante, um momento, uma distensão de propagação de, digamos, identidade. uma propagação de realidade. Mas, toda vez que a forma se materializa, ao se materializar, automaticamente ela começa a se desconstruir. E o que a gente faz? O tempo e o espaço têm infinitas pontuações e perspectivas. Então, a cada perspectiva, a gente materializa. A perspectiva do passado é uma solução. A perspectiva do presente e do futuro é uma materialização. E aí, novamente, a do passado é uma solução. A do presente e do futuro é uma materialização. Materialização. A cargo que, depois de um grande período de tempo, a memória afetiva, a memória da constância da sobrevivência, ou da constância da experiência, do hábito, gera o que a gente chama de realidade, gera o que a gente chama de estabilidade. E essa estabilidade é efêmera. É uma estabilidade que evapora, ela dissolve. Isso no sentido bem amplo da forma. Mas a rebeldia da forma não é apenas isso. A rebeldia da forma é o conflito. A rebeldia da forma é a infinita apreensão dos infinitos ângulos, onde cada indivíduo sanciente ou consciente, cada indivíduo de ação, cada indivíduo potente, ou o indivíduo no sentido de processo, porque a gente não é realmente individual, mas o processo metabólico existencial de uma força, de uma potência com uma delimitada instantânea forma, momentânea forma, exerce direcionamento, exerce impacto, exerce fluxo, literalmente, sobre as forças interativas, sobre a composta de forças que o universo é composto, sobre a grande gama complexo de interações energéticas. E nisso, a gente percebe que essas interações, elas são interações potentes. Como eu falei, é um conflito constante, porque são inúmeras interações potentes, quanto mais semelhante for o indivíduo, por exemplo, de uma espécie parecida, como humanos, ou com desejos e necessidades mais determinados, como os desejos e necessidades humanas, geram a realidade, a percepção da realidade, a ambição da realidade, a concretização do entendimento através de uma forma determinada e humana. eu quero dizer como isso é. A forma é rebelde, a forma é conflito, mas a forma é constantemente materializada. a ideia era mais ou menos essa. Mas eu tenho certeza se pode-se dizer que existe uma forma que não seja transitória, pode-se dizer assim. Pode-se dizer que a forma sempre é fluida. E é exatamente por isso que a natureza inicial ou a natureza digamos, mas eu não gosto da palavra, mas essencial é algo do gênero mais de composição sei lá, composição mínima, composição estrutural. O próprio entendimento do negócio posso dizer que ele é desse jeito impermanente, desse jeito de fluxo. Esse jeito que exatamente por ser fluxo pode ser materializado e por ser materializado ele acaba gerando uma identificação, uma identidade uma perspectiva, mas essa perspectiva só é materializada exatamente por ela estar em transformação. A transformação é aquilo que materializa a própria impermanência, pode-se dizer assim. E a impermanência é a natureza real da materialidade. Dito desse modo, por isso que eu falei que é uma espécie de essência, uma espécie de natureza própria, seria a forma, que seriam os contornos. contornos. Os contornos eles são sempre porosos, são sempre dinâmicos, são sempre aleatórios, em grande parte, e apreendidos como ordem, embora sejam aleatórios. A ordem é uma espécie de um ponto, digamos que exista aquela metáfora do ponto que é tanto um ponto quanto uma linha de ângulo, uma linha de como é que é o nome? Um fluxo, mas como que chama em física quântica? É um ponto fixo ou uma ondulação? Uma ondulação mesmo, é ponto e onda, seria isso. Então, essa permanência é a percepção e a ondulação é a percepção em ação. Então, o paradoxo seria, para perceber, se percebe na ondulação, para se ondular, se ondula na percepção e a percepção é a discreta, é a pontuação, é o afunilamento da fronteira. Mas essa fronteira, como eu disse, ela é sempre incontrolável, insaciável, não sabe uma palavra ruim, mas sempre intocável, pode-se dizer assim, inapreensível, mas ela é apreensível no sentido discreto, não necessariamente ilusório, mas no sentido pragmático. E não no sentido consciente, mas no sentido pragmático da consciência ser um reflexo da própria ondulação, dentro de uma potente ondulação complexa, que é chamada de consciência, que é tão rebelde e tão aleatória quanto todo o resto. Que é tão forma e tão não forma quanto a própria definição de contorno, de finalidade, de fronteira. É mais ou menos essa ideia, essa ideia do pensamento que tenta refletir sobre como se comporta a variação, a transitoriedade, a efemeridade, constante adaptação e desestruturação de solução daquilo que a gente considera identitário, daquilo que a gente considera permanente estável e daquilo que na estabilidade é a própria instabilidade. É uma coisa filosófica, é uma reflexão um tanto inconclusiva, obviamente. A palavra que usariam seria aporética. Gostam dessa palavra, principalmente Platão. Eu não gosto muito de Platão, mas enfim. A pegada é mais ou menos disso. E é uma coisa um tanto quanto inquietante. Porque todas as materializações de compreensão são compreensões formulativas, identificativas, determinativas, realizativas e compreensivas. É um entendimento através do pensamento. Mas esse pensamento só se dá através da sua não permanência e da sua reificação constante em instantes pontuais através de uma paranoia constante de manter uma coisa que não se mantém. Seria o que a gente entenderia por lastro mínimo da sanidade real. Algo mais palatável na racionalidade. Mas a pegada é mais ou menos essa. A pegada é mais ou menos entender a natureza última daquilo que por natureza última não se adere, não se formaliza, não se manifesta como natureza última. A sua não natureza é a sua própria natureza aplicada. Essa seria a rebeldia de todas as formas. Sejam as formas que a gente absorve através da constante manutenção da linguagem ou da constante manutenção da sensibilidade através do que a gente chama de paradigma de espécie, que é um paradigma de cultura, que é um paradigma de intelecto e razão, que é falsamente entendido como qualitativo, qualitativo temporalmente, historicamente, culturalmente, qualitativo na complexidade da interação, na complexidade das ações e do domínio ou do êxito na manutenção ou na transformação da forma, ou seja, na submissão do mundo através da nossa vontade. Toda vez que o mundo se submete à nossa vontade, a gente pensa que a gente é potente, endeusado, empoderado, mas essa submissão não é qualitativa, ela é uma submissão esvaziada ou pelo menos efêmera e ilusória, mas eu não sei uma palavra para definir isso, mas ela não é uma coisa perene, ela é uma coisa fragmentada, talvez inconstante, como eu estava dizendo antes, mas com certeza não tem um real domínio, um real controle sobre isso, é um controle abstrato, não um controle material, e mesmo a materialidade das ferramentas utilizadas para controlar são ferramentas que em última instância e em natureza própria são circunstâncias, são equilíbrios, são potências que nascem, que se desenvolvem e que se dissolvem quase que no mesmo instante, por mais que você deseje que a realidade seja plena, a realidade só é plena através dessa dessa, sei lá, esse vídeo ficou pausado, dessa coisa sombria, dessa coisa enigmática, pode ser assim, enfim, é mais ou menos essa ideia, é uma coisa bem confusa de se entender, porque o próprio entendimento, ele é uma definição que não dá conta de se manifestar e de se manter fixo ou ter uma manutenção constante que dignifique a sua própria estrutura de utilização ou de significado, ou seja, o entendimento não consegue ser potente para ser absoluto, e quando o absoluto não se manifesta, tudo se torna incontrolável, caótico e incômodo, muito incômodo, então a ideia é mais ou menos essa, é mais ou menos isso, essa é a ideia de a heroide da forma, é como se fosse uma eterna criança, experimentando e nunca concluindo, e através da conclusão, é sempre uma conclusão infantil, ingênua, e sem credibilidade, mas sim, existem infinitas conclusões, existem infinitas formulações de moral ou de intelecto mesmo, episteme, que tentam dar conta e tentam frear ou pelo menos ou pelo menos não frear, mas ao menos realizar no sentido de significar, no sentido de pacificar a relação para que a relação não seja tão, mas tão, mas tão ampla, tão incontrolável, tão incômoda, tão indegustável, que a própria vida perca o sentido último de ser seguida no fluxo, digamos, do vazio pleno, que seria exatamente a prática da forma rebelde, que é um vazio que nunca se estrutura como algo real, então é mais ou menos essa ideia, mas é isso aí, até mais, falou-se.